Fala galera do YouTube, voltando com mais um vídeo galera, na verdade esse vídeo não era para entrar hoje, na verdade era para entrar uma resenha de perfume, mas eu não consegui editar galera, está gravado já, mas eu não consegui editar, porque eu tive que levar a quiarinha ó, quiarinha aqui ó, tive que levar a quiarinha para tomar vacina, e ela tomou 3 vacinas, ela está com 6 meses, então ela tomou aquela, acho que é penta, e tipo da reação, está com dor ela, a gente já deu de pirona, que ela não tomou para acertar mal de jeito nenhum, mas ela está tudo para fora, do mesmo jeito, e estou aqui galera, faz uma meia hora já que eu estou aqui com ela, ela está até ó, eu cobri ela, que ela está sem a roupinha, acho que ela estava muito chorona, muito, muito, muito chorona, eu gravei um pouquinho para vocês lá do post, quando eu estava saindo já, eu vou deixar passando agora para vocês. Fala galera, vim me tomar vacina, eu tomei 3, quiarinha também tomou 3, eu tomei de hepatite, de febre, não, da gripe, e de sarampo. E quiarinha? Quiarinha? Estamos feitos aqui o posto aqui de saúde, aqui na Vila Nova Conceição. Olha a rua como é calmo, tranquilo. Vocês viram pessoal, então, fui naquele posto que fica na Jacques Félix, na número 499, na Vila Nova Conceição, e é um posto maravilhoso, e hoje também eu tomei 3 vacinas também, eu tomei a de... a da gripe, eu tomei a de hepatite B, que são duas doses, eu tomei a segunda, né, a última, e tomei a de rubéola, febre amarela, que é tudo junto. Tomei essas 3, duas no braço e uma no outro. E estou aqui também, meu bracinho está um pouco dolorido, e desde que eu virei a cama, né, tipo, eu não consegui gravar pra vocês, ó. A casa hoje está aquela zona, assim, ó, mas vai ficar, porque quiarinha... tá, né, tá sentindo a vacina, tá bem mal hoje, foram 6 vacinas, né, 3 nela e 3 em mim. Ela tomou duas nas coxas, uma em cada, e uma no braço, e eu tomei as 3 no braço. Então foi um dia bem puxado, e eu já tinha ido no banco, resolver B.O. de banco. Ela tinha passado na lotérica, fui da vacina, cheguei e fiz almoço. Tô com ela agora, pensei que ia começar, né, a me dedicar ao meu canal, mas não dá hoje, não dá de jeito nenhum. E hoje vai ser ficar com ela mesmo. Talvez eu poste esse vídeo hoje, na segunda-feira. Se eu postar, foi porque ela deu uma leve melhorada, senão só vai na terça mesmo, e aí o vídeo que era pra sair hoje só vai na quarta, e assim vai. Mas eu espero a compreensão de vocês, tá, eu espero que vocês não deixem o canal, não me deixem, né, que tá alguns dias sem vídeo, mas é porque eu tô num turbilhão de coisas, galera, na verdade, é... você sabe que meu marido tá fazendo tratamento, né, contra... Ele teve o vírus, né, e ele tá no tratamento. E ultimamente ele tem sentido fraqueza, umas palpitação, amanhã ele vai fazer, na terça-feira, ele vai fazer um exame lá no hospital. O que é o nome do exame, meu Deus? Uma tomografia do tórax ele vai fazer, e já tá marcado, vai amanhã cedinho. E assim, é... eu tô num turbilhão de emoções, né, eu tô feliz porque ele tá se recuperando, mas aí às vezes dá umas baixas assim, eu não sei se foi porque ele fez esforço esses dias, limpando ali o aquário, não sei. Vou passar na cardiologista e ela que vai falar, né, o que que tá acontecendo. Então eu tô num turbilhão de coisas, tem algumas coisas acontecendo maravilhosas, que no final do ano eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo, coisas boas virão no canal, na nossa vida. Algumas coisas também nem tão boas, né, mas que a gente tem que passar também. Tô com um monte de resenha, um monte, um monte de resenha pra gravar pra vocês de perfume, só que em casa tem três, vai chegar mais dois perfumes. Então são cinco resenhas e aí eu vou intercalando, uma resenha, um vlog, uma resenha, um vlog, uma resenha, um vlog. E é isso, tô nessa correria, pensei que ia começar a organizar minha casa, mas, ai gente, às vezes eu sinto que, não sei, que, não sei se vocês também são assim, sabe, meio que você sente um pouco incapaz, assim, você quer fazer as coisas dar certo, mas não dá. Ou não sai do jeito planejado, né. Várias pessoas aqui no prédio tiveram também esse vírus e, tipo, uns não tiveram sequela nenhuma, outros tiveram sequelas, outros teve início de trombose, mas, assim, tá todo mundo bem, só ele que eu tô vendo que tá meio assim, sabe, não sei, não sei o que tá acontecendo. Mas vamos torcer, peço pra vocês, orações de vocês, que vocês rezem pela minha família, que, se Deus quiser, a gente vai sair dessa, né, o pior já passou, né. Ai, eu tô muito cansada. É, quando você pensa que tá começando, né, eu não sei, eu acho que foi porque ele fez um esforço, ele não pode fazer esforço, e aí ele sente uma queimação, sabe, assim. Depois eu trago o pai pra falar pra vocês direitinho o que ele tá sentindo e posso até gravar um vídeo, né. Mas vamos ver, vamos ver o que a médica vai falar, né. Ele vai agora, acho que é dia 29, no final do mês ele vai ter que passar na cardiologista de novo. E aí eu vou com ele, eu vou entrar com ele na sala dessa vez, porque geralmente ele entra sozinho. E eu vou falar pra ele que ele fez esforço, o que ele realmente tá fazendo, pra ver o que ela realmente vai falar. E eu também vou passar na cardiologista, né, que eu vou ter que mostrar meus exames. Os exames que eu fiz. E, deixa eu ver se tem mais coisa, galera. E acho que é isso. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês compreendam. Ah, quero que vocês se inscrevam no canal, tá, não se esquece. Vou sortear dois perfumes lacrados, zero bala. Tamo pertinho dos 20k, então pega o e-mail do marido, da filha, da prima, da tia. Manda todo mundo se inscrever aqui. Quanto mais rápido a gente chegar nos 20k, mais rápido eu vou fazer esse sorteio e já vou emendar com outro sorteio, tá bom? Então vai ser bem rápido, bem rápido mesmo. Tô esperando chegar... Duda tá ali olhando pra mim. Tô esperando chegar algumas coisas que eu comprei na Riachuelo também. Comprei algumas coisas pra Maria Eduarda, outras coisas eu comprei pra mim. Vai chegar tudo picadinho, que eu fiz várias comprinhas picadinhas. Então vai chegando e eu vou atualizando vocês, tá? Outra coisa também. Na última vez que eu postei que a Kiarinha tomou vacina, veio uma moça até assim, bem grossa, sabe? Falou um palavrão, sabe? Ai, fulana, não faz isso, né? Não dá vacina pra sua filha. Você tá enchendo sua filha de bomba, de não sei o que, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Eu sei que todo mundo tem direito de opinar, né? Tem muita gente que fala, ah, é que meu canal não aceita opinião. Não, não aceita opinião, aceita opinião, o contrário é minha. Mas assim, em relação à vacina, galera, é... O caos que a gente tá vivendo no mundo inteiro por causa de uma vacina que ainda não saiu. A gente tá nessa angústia, nessa ansiedade, nesse medo, né? Por causa dessa vacina que não saiu. Eu tive um caso dentro da minha casa, né? E até hoje, já tá o quê? Com uns dois meses. Estamos trabalhando para recuperar, recuperar o pulmão, recuperar o coração, ficar 100%. Eu sei o quanto tá sendo difícil, o quanto é puxado, o quanto você tem que se dedicar na recuperação de uma pessoa. E o quanto eu rezo e peço a Deus que essa vacina chegue logo, né? Pra que a gente possa retomar nossa vida, que a gente possa viver em paz. Apesar do meu marido ter tido. A gente ainda tem medo, né? Porque muitas pessoas falam que quem já teve, cria imunidade. Mas aí você escuta também falando que não é 100% de certeza, né? Que a pessoa tem imunidade. Então, é assim. Aí a pessoa vem aqui no meu canal e fala assim... Ai, fulana, não faz isso com sua filha. Você tá dando bomba pra sua filha. Não as vacinas, gente. Eu sei que tem muitas mãezinhas aí que tá me assistindo. A Vanessa, a Dani. Pode deixar comentários, meninas. Da opinião de vocês, o que vocês acham. Não a vacina ou sim as vacinas? Porque, tipo, se é não as vacinas, então a gente vai ficar com essa epidemia até quando, né? Então, pronto. Cientista nenhum procura uma solução pra encontrar a vacina. Pra gente poder retomar a nossa vida. Né? Hoje é querendo uma ou três vacinas. Eu tomei mais três. Contra hepatite, rubéola, cachumba e da gripe. Então, quer dizer, se eu não me prevenir, eu posso ter sarampo, posso ter rubéola, posso ter hepatite B. Então, eu tenho que aceitar tudo isso. Eu não posso me prevenir. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que são contra as vacinas, sabe? Respeito a opinião delas. Mas, fico triste, né? Porque sei que provavelmente ela deve ter filhos e não vacina, né? Deixa eles amecer de tudo. Mas, eu faço a minha parte. Eu vacino minhas filhas, tudo certinho. Eu tava com as vacinas pendentes minhas. Tomei de hepatite, que tava atrasada. E tomei mais duas. E assim, eu sou super a favor das vacinas, pelo amor de Deus. Quantos milhões de pessoas já morreu no mundo porque não tem a vacina? Então, quer dizer que o bom é deixar todo mundo morrer. Sabe? Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. E não se incomode se você é contra a vacina e vier aqui no meu canal. Você pode deixar a sua opinião desde que você seja educada. Porque se for má educada, eu vou bloquear e vou apagar o seu comentário com certeza, tá? Então, era só isso pra deixar bem claro que eu não aceito pessoas que venham aqui chamar nome no meu canal, destilar ódio ou coisas do tipo, tá? Eu vou realmente bloquear e vou apagar o comentário, tá? Então, é isso. Mãezinhas que me assistem, tirando as meninas, as minhas amigas que eu citei, né? A Dani e a Michele. Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Você é contra a vacina? Você é a favor da vacina? E por quê? Tá? Opinião, seja educada. Tá bom? Vou dar coraçãozinho pra vocês. E a gente pode, né? Entrar num consenso. Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Tem algumas novidades pra chegar. Eu e meu marido estamos, né? Se encaixando ali. Mas daqui pro final do ano, muitas novidades vão acontecer na nossa família. Na nossa casa. E aí, eu vou falar pra vocês tudo. Se Deus quiser, Deus quiser. Deus tá trabalhando a nossa vida. Deus tá nos reerguendo. E tenho certeza que assim que der, tudo ok. Tudo ok mesmo. Eu vou contar pra vocês. Não é pra fazer mistério. Não é nada. É porque antes eu era mais, como eu posso falar, de falar, sabe? Mas aí, gente, tem muito olho gordo, sabe? Não das pessoas que gostam da minha família. As pessoas que gostam do meu trabalho aqui no YouTube. Mas tem algumas pessoas. A, B, C e D. Que põe o olho gordo, tá? Então, eu prefiro deixar as coisas fluírem, tudo dar certo. Aí, eu volto aqui e falo pra vocês, tá? Mas, de antemão, é isso. Dei a vacina na Kiarinha. Ela ainda tá com seis meses. Ela tomou três vacinas. Eu tô vindo de mim três vacinas. Hoje, era pra entrar vídeo. Não vai entrar. Porque ela tá com a perninha dodói. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mãezinhas, deixem o like. Me deixem aqui embaixo nos comentários. Se vocês são contra. Ou se vocês são a favor da vacina. E por quê, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, também dei arrumada aqui nas gavetas de Kiarinha. Tirei algumas roupas perdidas. Depois eu volto e mostro pra vocês, tá? Mas, por hoje, é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.